E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. O vídeo de hoje é um momento muito foda da minha vida, pessoal. Desde que eu comecei no YouTube, nossa, que quarto bagunçado, eu comei tudo, né? Desde que eu comecei no YouTube, eu sempre quis participar de uma série nesse estilo, galera. Então, eu queria que vocês vissem o teaser que lançou e todas as informações com relação à série estão aí na descrição. Inclusive o nome de todo mundo que vai participar dessa série. Eu tô muito feliz que eu vou participar, vai ser muito da hora. Eu sou muito fã de Pokémon. Ah, caralho, eu tô muito ansioso. Queria só mandar um salve aqui pra todo mundo que vai participar. Principalmente pro Montalvão, que me convidou pra essa série. E ele é o organizador, ele junto com o Vector. E cara, Montalvão, obrigado pela oportunidade. Mano, vocês não fazem ideia de como estou feliz. Chega de falar, vamos pro teaser de uma das melhores séries aqui do canal. E quero ver minha torcida, hein? Te empatife nessa porra desse bagulho. Tamo junto, molecada. Fiquem com o teaser, valeu! Desafios vou encontrar, nos enfrentarei. Lutando pelo meu lugar, todo dia estarei. Vem comigo, vamos formar, sempre a melhor equipe. E sempre juntos vamos vencer, o sonho é poder. Pokémon, temos que pegar, temos que pegar, pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que... Pokémon, temos que pegar, pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção, Pokémon, temos que pegar, temos que pegar. Pokémon, temos que pegar, pegá-los eu tentarei. Temos que pegar, pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que... Temos que pegar, pegá-los eu tentarei. Temos que pegar, pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção, Pokémon, temos que pegar, temos que pegar. Pokémon, juntos teremos que pegar, pegá-los eu tentarei. Temos 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 que pegar, pegá-los eu tentarei. E aí